Você pode contar uma traição, assim, pra você... Você não precisa nem falar pra pessoa, mas a sua... Eu não consigo, porque a minha vida é toda pública. É toda pública. Mas, assim, uma traição que você planejou, que você pegou, que pra você ali foi verdade de chave. Que eu descobri? Sim, que você descobri que foi muito forte. A primeira traição que eu descobri foi assim, ó, eu morava num condomínio de casa e em cima tinha uma subida pra uma praia meio deserta. E aí, Deus, né, Deus é maravilhoso comigo. Chegando em casa, eu falei, acho que eu vou dar um mergulho no mar. Virei pra praia. Quando virei, eu subi, eu tinha um carro parado, igual do meu marido. Hum... Aí passei do carro, vi que tinha duas pessoas dentro meio que se pegando. Hum... Aí voltei. Cheguei na porta de casa e pensei, eu não vou viver sem ele. Eu não quero viver sem ele. O que eu faço, né? Se eu contar que eu sei, talvez... E eu não contei. Você ficou guardada, caraca. Fiquei. Fiquei pior pra você. Eu também passei a não achar isso errado. Talvez aí eu tenha virado essa chave da mulher que eu sou também, de não me julgar tanto... Mas aí teve um dia que você foi lá e contou pra ele, depois que você descobriu essa três. Acho que anos depois, depois de já estar separada, inclusive. Caramba! Como é que você aguenta? Gente, eu não sou baú pra guardar segredo. Eu descobro três, eu já falava. O pau ia comer no centro. É porque eu falava, se o pau comer e eu ficar, eu perco a moral. É verdade. Deve ser expor. Não, se eu sou... Né? É. Aí vai virar, talvez, rotina. Já viu que eu perdoei, que eu não sei ir embora. É verdade. É, mas eu acredito que você ter alguém do seu lado que tenha a mesma coragem que você, no caso, assim, quem trai, quando o outro diz assim, ah, você vai trair? Vou trair também. Aí a pessoa começa a mudar. Hum, se eu fizer isso, eu vou perder essa pessoa. Eu tô percebendo que ela tá mudando. É, eu acho que hoje eu entendo relação como uma parceria mesmo. É, a gente escolher ter o melhor amigo. Eu vejo você e eu, Carlinhos, vocês são melhores amigos. E o mundo pode cair, que independente do que vocês têm... É isso, é uma vida, sabe? E a gente seja parceiro, que você saiba tudo sobre mim, que eu saiba tudo sobre você e que a gente seja amigo acima de tudo, né? Se respeite, né? Se respeite, é isso. Seja sincero, né? É isso. Um com o outro. Que nunca ninguém vai me surpreender com algo seu. Nunca ninguém vai falar, cara, Lucas, você não vai imaginar o que o Carlinhos fez. Você vai falar, sei, sim, ele me contou. Essa segurança de que ninguém nunca vai te trazer algo que você não sabe é muito... te fortalece muito, sabe? Tem uma coisa que eu falo pra ele é sempre assim, E com todo tipo de relação, eu acho. Nunca crie confiança com outra pessoa, qualquer outra pessoa que seja um amigo, enfim. Além de quem dorme com você todos os dias. Porque a nossa confiança, ela precisa ser sincera, precisa ser nossa. A partir do momento que a gente dá isso pra outra pessoa, é porque é sinal que não tá valendo a pena. É, se alguém pode tirar... Ninguém nunca vai... saber algo sobre mim que você não sabe. Pronto, é isso. Você já teve algum relacionamento que ficou com ciúme das suas personagens? Da sua atuação? Que você tinha que beijar alguém? Que você ia ter que... Personagem, eu acho que não. Eu tive alguns homens que tinham ciúmes de mim. Mas eu acho que não... Não da nova... Acho que talvez um pouco, mas eu também nunca dei espaço muito pra isso, assim. Começou a implicar com o meu trabalho. É. Barrô no ponto... Você prefere fazer filme? Eu prefiro fazer tudo. Eu amo fazer novela, amo fazer cinema e amo fazer teatro. O filme talvez seja o que eu consigo mergulhar mais profundo como atriz, mas eu amo os três. E você tem vontade de fazer filme fora, tipo, em outra língua? Eu queria muito, mas eu não falo outra língua. Já tentei, já morei fora pra estudar, o negócio não entra na minha cabeça. Igual o inglês, não entra na minha, não dá. Então, você não sabe no inglês? Não. Oh my God. Only this. Only she. Eu falo que assim é... Quando tiver meu filho, minha filha vai estar no inglês desde cedo, porque eu vou te dizer, depois de ver, é difícil de aprender, viu? A Maria Flor já fala fluente e fica olhando pra mim com uma cara de tipo, mãe, você não sabe o que é isso? Eu falo pink. Ela não é pink, mãe. É pink. Pink. 160 mil reais. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas. tchau!